Sim, galera, exatamente isso que vocês leram no título agora, tá bom? Mensagem secreta no Roblox. Eu sei, mano, que o título ficou um pouquinho aberto e tal, galera, mas basicamente, mano, nesse vídeo daqui, velho, eu vou tá comentando pra vocês sobre uma mensagem secreta que está aparecendo no Roblox, mano, e eu vou tá explicando pra vocês o que que é isso daqui, tá bom? Porque, mano, isso daqui tá simplesmente, mano, confundindo muitas pessoas do Roblox mesmo, tá, galera? Então, antes de começar aqui, galera, já aproveita aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também deixa o seu like pra tá apoiando a gente, beleza? E também, galera, já aproveita aí e usa meu código de apoiador King na compra de books ou premium pra tá apoiando o canal na compra. E, bom, galera, o que aconteceu, mano, é que basicamente eu tava navegando pelo meu Twitter e tal, velho, como que não quer nada, tá bom? E, bom, se você por acaso quiser me mandar alguma notícia de Roblox, mano, pra eu gravar aqui no canal sobre, me manda lá pelo meu Twitter, tá bom? E esse perfil que vocês estão vendo na tela agora, mano, é o meu perfil do Twitter, tá, galera? E, basicamente, mano, chegou o Matheus of Developer e comentou o seguinte. Olha só isso, eu fui entrar no Roblox Studio e olha o que apareceu pra mim. Será que é uma atualização nova do Roblox? E, cara, na hora que eu vi isso, velho, eu fui correndo, mano, pra abrir a print, beleza? Porque, segundo ele, isso seria uma atualização nova, tá bom? E quando eu abri a print, galera, basicamente, mano, apareceu isso que vocês estão vendo na tela agora, tá bom? É literalmente, mano, um menu, digamos que, secreto do Roblox, mano, que nunca tinha aparecido antes não, tá bom? E ali, galera, tá escrito o seguinte. Olá! E aparece o nick do maninho ali e tal, velho. Você quer abrir o estúdio como, é, Matheus Games 35, velho? E ele tá ali, olha só. Abrir o estúdio ou trocar de contas, tá, galera? E, mano, uma mensagem, sinceramente, velho, muito suspeita, na minha opinião. Tipo, muito diferente mesmo, tá bom? Eu nunca tinha visto, tipo, algo desse jeito aí, tipo, aparecer pra alguém do Roblox, tá bom? Eu já vi alguma mensagem parecida aparecer e tal, mas, tipo, uma mensagem igual essa, mano? Não, cara, é a primeira vez, mano. Mas, galera, não se preocupe, tá bom? Porque essa mensagem, beleza, não é nada demais, não, tá bom? É literalmente, mano, nada demais, não, tá, galera? E isso daí, inclusive, mano, já apareceu pra mim, só que não é essa mensagem em si que apareceu pra mim. Tipo, não foi exatamente essa e sim foi uma outra lá que eu nem lembro exatamente como que era, tá bom, velho? Mas, mano, isso daí, galera, acontece quando a pessoa usa muito o Roblox Studio, tá bom? Você usa muito o Roblox Studio e tal, os aplicativos de criação de jogos do Roblox, mano. Daí você, por exemplo, mano, fica mudando toda hora de conta, tá bom? Se você fica mudando toda hora de conta no Roblox Studio, velho, vai uma hora aparecer essa conta daí, tá bom, velho? Tipo, eu não sei exatamente o porquê que apareceu isso daí, tá, galera? Tipo, o que você apertou pra aparecer isso, velho, mas foi algo desse jeito, tá bom, velho? Tipo, você vai entrar no Roblox Studio e o Roblox Studio, tipo, quer saber se você quer entrar na conta principal ou na secundária, entendeu? Ele pegou e colocou esse aviso na tela pra você decidir se você quer entrar nessa conta com o Roblox Studio ou se você quer trocar de conta, entendeu? E, cara, isso daí é bem interessante, tipo, é um detalhe que poucas pessoas sabiam sobre o Roblox e tal, velho. Tipo, poucas pessoas sabiam, até porque é uma mensagem meio rara, assim, vamos dizer, tá bom? Porque não é toda hora que aparece pras pessoas e tal, beleza? Então, cara, é bem interessante mesmo, cara, sinceramente, mano, eu gostei dessa mensagem e tal. Igual eu falei pra vocês, mano, isso já apareceu uma vez pra mim, velho, só que não foi exatamente isso, tá bom? Foi uma coisa meio diferente e tal, velho, que inclusive, mano, faz uns meses que apareceu, velho, e eu não lembro o que que é, cara, infelizmente. Mas, se eu não me engano, velho, foi uma mensagem bem parecida que apareceu pra mim e tal, velho, e bem louco mesmo, tá, galera? É uma mensagem meio estranha, cara, meio secreta, enfim, velho, e que tá aparecendo pra alguns jogadores, mano. Mas eu desvendei o mistério pra vocês, tá bom, galera? Pode ficar tranquilo que não é nada demais não, tá? E, bom, galera, eu não sei se você sabe, tá, velho, mas nós temos limiteds no Roblox, mano, que você pode estar comprando o item, velho, e depois você pode estar revendendo, tá bom, velho? Cara, limiteds é uma coisa que eu, sinceramente, eu gosto, mas eu não gasto muito dinheiro com isso, não, cara, sinceramente, velho. E, mano, tem novos limiteds, galera, que estão lançando no decorrer da semana, tá bom? Tipo, lançou dois limiteds essa semana, velho, e agora, galera, vai estar lançando mais dois amanhã, tá bom? Na verdade, não vai ser exatamente amanhã, tá bom? Mas vocês já, já vão entender, tá bom, galera? Bom, igual vocês estão vendo a tela, esse limited aí, ele vai estar lançando no dia 17, tá bom? E, bom, ele vai estar lançando das 14 às 15 horas pra você estar comprando no catálogo do Roblox, tá bom? E também, galera, vai ter a segunda chance, tá bom? Que, no caso, é essa aí que vocês estão vendo a tela agora, tá bom? Vai estar lançando, basicamente, mano, no mesmo dia, tá bom? Dia 17, e no horário de Brasília, velho, vai ser das 23 horas até as 24 horas aqui, velho. Então, mano, esse limited vai estar lançando amanhã, tá bom? Só pra deixar bem claro, e outro limited também, galera, vai estar lançando depois de amanhã, no dia 18, tá bom? É esse aí que vocês estão vendo a tela agora, tá bom? Você só vai ter uma chance de comprar ele, galera, e vai estar lançando das 17 até as 19 horas no horário de Brasília, ok? E, cara, lembrando que limited, galera, valoriza muito com o tempo mesmo, tá bom? Tipo, realmente valoriza muito, muito, muito mesmo, velho. E, bom, galera, igual vocês estão vendo na tela, eu tô no meu canal secundário, olha só. E, mano, eu postei aqui, olha só, um aviso pra vocês de quando ia lançar os limited. Esse daqui foi o primeiro que eu postei, olha só, e esse daqui foi o segundo, ok, velho? Então, meio que eu avisei no canal principal que ia estar lançando os limited, e também peguei e avisei no canal secundário, tá, galera? Então, meio que eu sim, galera, eu tô tentando avisar vocês que tá lançando limited, tá bom, velho? E, bom, os dois que acabaram lançando, galera, eu tenho até no meu perfil do Roblox, olha só. Dá pra eu ver aqui no meus limited, olha só, deixa eu procurar ele aqui então, tá bom, galera? Que ele deve estar bem aqui perto, olha só, achei o primeiro, beleza, e achei o segundo. Esse daqui, galera, é o primeiro que acabou lançando, tá bom? Ele lançou por, se eu não me engano, 300 Robux, e agora tá por 600. Eu clico aqui, galera, nos 13 pontinhos, e eu posso estar vendendo ele por, por exemplo, velho, 550 Robux, mano, que eu vou ganhar 385. Então, galera, eu saí ganhando, velho, nesse limited, velho, 85 Robux, cara, então, né, já valeu a pena. E esse outro aqui, galera, se eu não me engano, ele veio por 250 Robux, cara, me corrijam se eu estiver errado. Deu clico aqui, galera, vender, mano, e eu posso vender ele por, por exemplo, velho, 560 Robux, velho, que eu saí ganhando, velho, nada mais, nada menos, velho, do que 132 Robux, mano. Eu não vou com esse, entendeu, velho? Tipo, esses limited aqui, galera, eles tendem a vir um pouquinho mais caro e tal, velho, tipo, é da faixa dos 300 Robux e tal, mas você consegue revender depois se você, por acaso, tiver premium no Roblox, tá bom? Que no caso, galera, é, premium é isso daqui que vocês estão vendo na tela agora, tá bom? Você paga, por exemplo, velho, 20 reais por mês, velho, e você ganha premium, ok, velho? Mano, sinceramente, velho, essa assinatura é muito da hora, cara, sinceramente, velho. É muito interessante mesmo ter premium no Roblox e tal, velho, é simplesmente, mano, uma coisa muito da hora mesmo, tá bom? Tipo, vale muito mais a pena você comprar premium do que Robux, mano, porque com premium, cara, você ganha vários benefícios. Tipo, esses daqui, velho, você ganha, é, acessos a benefícios, velho, de premium, você ganha descontos no catálogo do Roblox, mano, você ganha 10% de Robux a mais quando você for comprar Robux, tá bom? E também, velho, você desbloqueia a habilidade de trocar itens, cara, simplesmente, mano, vale muito a pena mesmo. Mas, galera, olha só, mano, o vídeo tá chegando ao fim, espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, e lembrando, se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve, velho, e deixa o seu like aí pra tá apoiando a gente, beleza? E é isso, velho, vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal, valeu, falou-se, fui! 앙 Ê Ê Ê Ê Ê Ê Tchau, tchau